Todo forró tem uma nega depravada Toda piada tem que se saber contar Viúva nova tem o fogo da molesta Em toda festa tem mulher pra fofocar Toda mentira tem um pingo de verdade Todo moleque gosta mesmo de andar nu Cada macaco se pendura no seu galho E essa carta de baralho Você vai jogar se é para pela putaria Eu vou, eu vou pela putaria Vou entrar na brincadeira Balançando a macaxeira pra pela putaria Se é pra pela putaria Eu vou, eu vou pela putaria Vou entrar na brincadeira Balançando a macaxeira pra pela putaria Nem toda chuva pode se dizer inverno Nem toda seca pode se chamar verão Com vaselina se desata cada nó Vó, 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 sempre acaba em confusão Gato escaldado tem medo de água fria Olha que o povo tia quando a coisa fica preta Quem passa fome não vê a pobre passar O sanfoneiro vai tocar e mete o dedo Mas se é para pela putaria Eu vou, eu vou, eu vou pela putaria Vou entrar na brincadeira Balançando a macaxeira pra pela putaria Você é pra pela putaria Eu vou, eu vou pela putaria Vou entrar na brincadeira Balançando a macaxeira pra pela putaria Você é pra pela putaria Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pela putaria Vou entrar na brincadeira Balançando a macaxeira pra pela putaria Você é pra pela putaria Eu vou, eu vou, eu vou pela putaria Vou entrar na brincadeira Balançando a macaxeira pra pela putaria Tô por forró Tem uma negra derrubada Toda piada tem que se saber contar Viúva nova tem um fogo da molesta Em toda festa tem mulher pra fofocar Toda mentira tem um pico de verdade Olha que todo moleque gosta mesmo de Adanul Cada macaco se pintura no seu galho E essa carta de baralho você vai jogar se é para pela putaria Eu vou, eu vou pela putaria Vou entrar na brincadeira Balançando a macaxeira pra pela putaria Eu vou, eu vou pela putaria Vou entrar na brincadeira Balançando a macaxeira pra pela putaria Abaura Mais Legenda por Sônia Ruberti